Você nasceu em Tegucigalpa, Moja, e passou os 10 anos da guerra no México, por isso não entendo o que você faz aqui, como cogitou voltar a morar aqui, a se radicar nessa cidade, o que foi que te trouxe mais uma vez a essa sujeira? São Salvador é horrível e as pessoas que moram aqui são piores, é uma raça podre, a guerra transtornou tudo, e se já era espantosa antes que eu fosse embora, se já era insuportável há 18 anos, agora está de vomitar, Moja, é uma cidade de vomitar, onde só podem viver as pessoas realmente estranhas ou idiotas, por isso não entendo o que você faz aqui, como pode estar entre pessoas tão repugnantes, entre gente cujo maior sonho é se tornar sargento? Você os viu caminhar, Moja? Não pude acreditar quando vi, achei a coisa mais nojenta, juro, todos caminham como se fossem militares, cortam o cabelo como se fossem militares, pensam como se fossem militares, é espantoso, Moja, todos querem ser militares, todos seriam felizes se fossem militares, todos adorariam ser militares para matar impunemente, todos carregam o desejo de matar em seu olhar. Na maneira de caminhar, no jeito de falar, todos querem ser militares para poder matar, isso significa ser salvadoreio. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho enervante e perturbador que é Asco, do Horácio Castellanos Moja. Esse é mais um vídeo que é um oferecimento do Clube Lê Latinos porque ele foi a nossa leitura do mês de agosto de 2020 e ele faz parte da coleção Outra Língua, da editora Roco, que publica autores latino-americanos e tem vários títulos muito interessantes para apresentar para a gente. Dessa mesma coleção eu já tinha lido um outro livro que é O Corpo em que nasci, da Guadalupe Netel, e eu fiz resenha que está aqui aparecendo para vocês no card. Se aquele livro da Guadalupe me encantou por tudo que ele faz, pela história, pela narrativa da autora, esse aqui não me encantou em nada porque não é o objetivo dele. O título é muito claro, ele serve para nos gerar Asco, mas eu prometo para vocês que eu vou falar algumas coisas que talvez despertem o interesse da leitura, porque realmente acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse país. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar se inscreva porque isso é muito importante, deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Gente, o que eu posso dizer para vocês sobre esse livrinho que é tão curto e tão impactante, ele tem menos de 100 páginas de história e é todo contado em uma espécie de monólogo, em que a gente tem esse personagem, o Vega, que está ali conversando supostamente com um amigo dele, num bar, e despejando tudo aquilo que ele sente em relação ao próprio país. Mas por que que ele é tão incomodativo? Bom, o Vega é um cara que viveu durante os seus primeiros 20 anos ali em El Salvador, mas depois por discordar de várias coisas, da forma como aquele país era governado e também por não se identificar com nada dali, resolve ir embora e se muda para o Canadá. Lá ele vai estudar, vai fazer faculdade e depois vai conseguir também um emprego muito bom, que lhe dá uma certa estabilidade e um conforto na vida. E ele diz que não quer, de jeito nenhum, voltar para El Salvador, mas acontece que a mãe dele morre e ele precisa ir até lá para resolver algumas coisas de herança e do funeral também junto ao seu irmão. Só que quando ele volta e ele é obrigado a fazer isso, porque a mãe exige que a presença dele esteja ali para assinar algumas coisas, ele se depara com tudo aquilo que ele queria deixar para trás, com tudo aquilo que fez com que ele saísse de lá, com toda aquela cultura que ele detesta, com as pessoas que ele não vê como iguais, com o seu irmão, com a sua família, que tem um modo de viver completamente diferente do seu, com um estilo de vida, um trabalho, tudo que faz com que ele se anoje mesmo. E ele começa a passar muito mal, mas ele passa mal desde o avião. Quando chega lá é só o ápice desse sentimento de inadequação, de não pertencimento, de asco, de ojeriza mesmo em relação a tudo aquilo que está ali. Só que isso não é contado de uma forma, assim, linear. Ele está lembrando e contando como se o Mocha, que é o seu interlocutor, não soubesse tudo aquilo, ou como se ele precisasse ser alertado para poder sair dali. Isso é muito interessante, porque ele coloca como interlocutor um personagem com o mesmo nome do autor, e desde aí ele já brinca com esse limite da literatura, né? De ficcionalizar o nome do autor, fazendo com que a gente se confunda. Será que ele está falando dele mesmo? Será que ele está trazendo alguma coisa que ele acha? Será que isso é a opinião do autor? Só que a gente sabe que isso é um recurso narrativo, né? Quando se trata de literatura, não tem muitos limites nesse caso, e ele propõe esse jogo, mas é para confundir mesmo, e não para dizer alguma coisa concreta. E em entrevistas o autor fala que, não, essa não é a opinião dele, esse é só um personagem, porque, por incrível que pareça, a gente sempre tem essa dificuldade de separar o autor do narrador. Eu já falei sobre isso também em vídeo aqui no canal, em parceria com a minha amiga Bárbara, e vou deixar aqui no card para vocês, porque lá a gente fala sobre essas diferenças, esses limites que precisam ser considerados na hora da nossa leitura, porque senão a gente lê isso aqui como se fosse um decreto do Horácio Mocha sobre o seu país, e não é, é ficção, e ele aproveita todo esse espaço que a ficção dá para poder falar algumas coisas que ele percebe como latino-americano, no seu país, claro, mais especificamente, mas são coisas que a gente consegue reconhecer também em outros países desse continente. Mas talvez o mais interessante, vocês viram aí o trecho que eu li, né? O mais interessante seja que ele escreveu esse livro como algo que era uma brincadeira, porque ele estava tentando homenagear um escritor, acho que austríaco, que é inclusive parte do subtítulo desse livro, que diz Thomas Benhart em São Salvador. Esse Thomas Benhart é um cara que era conhecido por escrever histórias desse estilo aqui, em que ele fazia um grande monólogo e que tentava, então, trazer para esse monólogo tudo aquilo que ele achava que estava horrível no seu país, os problemas, as mazelas, as tristezas, e ele escreve esse livro, então, como um exercício de criação literária, porque ele estava muito cansado dos estilos do que ele estava escrevendo até então. E para desintoxicar desse formato que já estava ali prontinho, ele resolve, então, experimentar algo diferente, como ele gostava desse autor, se baseou nele, é uma quase paródia, é uma homenagem, é uma grande intertextualidade com esse autor, só que ninguém leu isso de primeira desse jeito. Então, quando o livro saiu, ele causou um certo alvoroço no país dele, claro, porque as pessoas se incomodaram ao se ver retratadas, e ele diz, é sempre complicado mesmo mexer com a própria cultura, mas eu nunca imaginei que ele ia levar tão a sério isso, né, porque as pessoas pegaram como um tom muito pessoal, e não é o caso. Embora ele brinque todo o tempo com esse limite entre narrador e autor, colocando o seu próprio nome como esse interlocutor que não fala em momento nenhum durante a narrativa, isso é muito interessante. ele só fala, por exemplo, ele tem essa função de registrar tudo isso que ele está contando, mas ele só aparece quando ele mesmo disse o Vega para mim, me disse o Vega. É só esse pequeno registro que mostra que, supostamente, esse interlocutor está ali, mas a gente não tem realmente provas concretas. Algumas pessoas fizeram algumas teorias, assim, bem interessantes, sobre, ah, não tem nenhum interlocutor ali, ele está alucinando, está bebendo sozinho num quarto de hotel, enfim, eu acho legal quando um livro suscita tudo isso, todas essas possibilidades, mas também a gente tem que tomar cuidado para ver quais as pistas que o texto nos dá para a gente ter determinadas interpretações, porque nem tudo é possível de se interpretar. De qualquer forma, eu acho que é um livro que provoca, porque o personagem, ele é completamente asqueroso, um homem escroto mesmo, que traz em si reunidas todas as piores qualidades que a gente pode pensar. Ele é racista, ele é misógino, ele é homofóbico, ele critica toda a cultura, ele fala do povo salvadoreio como se o povo fosse essa instituição aí que não tem correção, não tem jeito de ser melhor, não tem jeito de evoluir. Ele, que se formou em história da arte e que conhece muito de cultura, ele volta para esse país com um olhar completamente atravessado, observando aqueles comportamentos que para ele são absurdos, são quase primitivos, porque não dizem respeito a uma civilização, a forma como aquela gente se comporta, o fato de ser um país tropical, a comida que servem lá, a música que se ouve, a falta de cultura letrada, e isso é uma coisa que me chamou bastante atenção quando ele fala dessa parte, porque parece que as pessoas migraram direto dessa experiência pós-guerra civil para o consumo excessivo da televisão e nesse meio tempo não conseguiram desenvolver o hábito de ler. E isso ele fala muito para o interlocutor, né? O Moja, que também é um escritor aqui como personagem, ele diz o que que tu quer aqui, sai daqui, não adianta tu escrever literatura aqui, porque ninguém vai te ler, sai, vai para um outro país onde tu consiga realmente trabalhar com literatura e também nisso ele traz muita autocrítica sobre o fazer literário, porque ele fala também sobre a qualidade dos textos que ele faz ali e que estaria aquém de uma boa literatura. Enfim, gente, é um livro bastante provocativo, eu certamente estou esquecendo alguma coisa aqui para falar para vocês, eu destaquei muitas, muitas partes, mas a que mais me tocou, talvez, tenha sido justamente essa que eu li no começo do vídeo, que é quando ele faz essa crítica ao gosto pelo militarismo que existe em El Salvador, que também se repete em outros países da América. E essa alegria, essa satisfação por ver uma certa autoridade, por ter uma autoridade e por participar disso, né? E, bom, as questões psicológicas que existem nesse gosto a gente pode discutir em outros momentos e eu posso deixar vídeo aqui embaixo também para vocês do psicanalista Christian Dunker para explicar sobre como a gente reage a esses discursos violentos, né? E por que a gente reage assim, por que a gente busca esse tipo de coisa. Mas é interessante essa crítica que ele faz e também ao fato de que o país é meio que deixado às traças, né? E é isso, eu acho que ele é um livrinho que, para o tamanho que tem, diz muita coisa. Não é um livro que talvez vá se tornar favorito da vida de alguém, porque a gente tende a encarar um personagem asqueroso como um livro ruim, né? A meu ver, isso não poderia ser nesse nível, porque eu acho que o personagem é só um elemento do livro. O que o livro faz como um todo é muito maior do que isso, é muito mais do que isso. Mas, enfim, é um livro que vai incomodar, vai fazer pensar em várias questões culturais mesmo e por isso tudo, acho que ele vale a pena. E eu gostaria muito que vocês lessem e depois voltassem aqui para me comentar comigo o que que acharam. Porque não é toda hora que a gente se depara com literatura da América Central, né? Por isso, só por isso, talvez, já valesse a pena conhecer esse livro para acessar um país sobre o qual a gente não vê falar muito. Quase esqueci de falar que ele critica bastante a cerveja produzida lá e diz que a cerveja é muito ruim, que aquilo nem deveria ser considerado cerveja e ele fala também muito mal do futebol. E isso é uma característica que a gente compartilha, né? Com o El Salvador, esse gosto pelo futebol e por tomar cerveja, enfim. Então, quando ele fala nisso, eu confesso que eu dei algumas risadas. Tem um clima tropical aqui que é bastante forte, ele passa muito calor, ele sua e todas essas cenas de suor, de confinamento, do avião apertado, cheio de gente, e de uma quase crise de pânico que ele tem ali por estar metido num lugar onde ele não pode sair, tudo isso é muito real, assim. As sensações físicas que ele nos passa são desagradáveis, desagradáveis. E aí eu me pergunto, né, que magia que tem nessa literatura que é capaz de fazer a gente sentir fisicamente aquilo que o livro está transmitindo. Para mim, isso é um livro bom, quando ele consegue provocar nesse nível a gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria agradecer ao pessoal do Clube Lelatinos, a todos os assinantes que fizeram a discussão desse mês ser incrível, teve mais de 20 pessoas ali participando com a gente durante a discussão, foi muito legal, o livro só cresceu. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais do clube, um pouco mais sobre a minha curadoria, eu deixo aqui embaixo, no box da descrição, bem logo no comecinho, o link direto para o Catarse, onde vocês podem ver tudo o que precisa fazer para participar do clube e também ver os livros que eu selecionei e, enfim, qualquer dúvida, vocês escrevam aqui embaixo que eu comento e eu tento sanar para vocês participarem também, porque tem sido uma experiência muito enriquecedora. Comentem aqui embaixo se vocês ficaram com vontade de ler esse personagem asqueroso. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho